A DLC de Resident Evil 4 está chegando e a gente vai falar sobre isso hoje, então, Ada Wong, pode entrar, a gente tá aqui esperando já faz tempo, gata! Olá, pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 26 de junho, no dia que já saiu um vídeo no canal, então eu não vou postar dois, até porque eu tô gravando e daqui a pouco eu tenho live também. Mas logo logo você vai estar vendo esse vídeo, então, enfim, só tô dando um contexto pra vocês de que eu não deixei a notícia pra depois, tá? Mas hoje temos mais uma evidência da existência de uma DLC de Resident Evil 4 Remake vindo aí. E não é só fonte e vozes da minha cabeça e convicção, não. Aqui a gente trabalha com provas, então vamos falar sobre isso. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos, sabe aquele amigo que tá muito ansioso pra uma DLC de Resident Evil 4 Remake? Então, já manda pra ele, pra ele já ficar feliz, entendeu? Ele já ficar ali feliz e saltitante, falar, ah, tá vindo, tá chegando aí. Então, vamos falar agora, porque eu já enrolei muito, era pra esse vídeo ser curto. Enfim, eu sempre falo muito, né, gente? Acontece que a galera no Twitter tá comentando bastante a respeito do aparecimento de novos troféus barra conquistas, no caso seria conquistas, porque a gente tá falando da Steam, de Resident Evil 4 Remake, que apareceram, apareceram lá assim, ó, tipo, você tinha a platina, né, o 100% do jogo, porque não é platina na Steam, né, mas enfim, você tem lá 100% do jogo, agora você não tem mais, por quê? Porque apareceram novas conquistas pra Resident Evil 4 Remake. Bom, gente, essa é a primeira imagem, como vocês podem ver, ó, são 7 novas conquistas, né, e aí tá 40, 41, 42, porque o jogo, ele tem 39 troféus, né, 39 conquistas. Então, ó, agora apareceram lá 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. E aí ela tá com esse N, que deve ser de English, né, então, deve vir o título depois, né, em inglês, e aparentemente duas delas aqui, elas são aquelas conquistas que são ocultas, né, tipo, você tem que clicar pra ver o conteúdo delas, né, então elas ficam ali, é, tipo, daria spoiler, talvez, se você colocasse o nome dela, entendeu? Então, ela tá com dois nomes aqui, tá vendo? Então deve ser, tipo assim, troféu, conquista oculta, conquista oculta, aí quando você clica, esse nome menorzinho aparece pra dar o contexto do que é esse troféu, pra revelar do que é o troféu barra conquista. Gente, eu falo troféu porque eu tenho, eu jogo no Playstation, né, então, enfim, só pra vocês entenderem, tá? Mas agora a gente vai ter 46 conquistas em Resident Evil 4 Remake, não mais apenas 39. E aí eu repostei, né, aquela primeira imagem que eu tinha mostrado agora há pouco pra vocês, e aí um dos nossos seguidores, que é o Vinícius, Vinícius, com um WS underline, né, ele colocou essa imagem, aí ele falou, pô, meu, tava com 100%, tava bonitinho, poxa, mas ó, mais uma vez, uma prova aí de que agora a gente não tem 39 conquistas, agora tem 46. Então se você tinha feito todas, se você fez o 100%, você agora está com 84%. E a convicção que a gente tem em uma DLC de Resident Evil 4 Remake com a Ada vem do jogo original, gente. É muito importante que exista o Separate Ways porque ele faz parte da história, então seria como você deixar uma grande parte da história do Resident Evil 4 de lado. Fora que a gente tem várias brechas ali que deixam claro que a gente vai ter um conteúdo com Ada Wong em Resident Evil 4 Remake. Já comentei sobre isso aqui, mas, por exemplo, dá pra ver o teleférico que a gente passa no Resident Evil 4 original e que com o Leon no 4 Remake a gente não passa, talvez a gente passe ali com a Ada. A gente vê que, por exemplo, no final, na versão em inglês do jogo, o Leon fala pra Ada, Ah, this is where we go separate ways, é agora que a gente se separa, nossos caminhos vão separados, né? Então ali a gente tem algumas brechas. A própria primeira cena em que a Ada está conversando com o Luis, a primeira em que ela aparece, é uma cena do Separate Ways. Fora que o Verdugo, o segundo Verdugo ficou de fora. Então, assim, eu acho que muita coisa que ficou de fora a gente vai ver no Resident Evil 4 Remake, numa DLC com o Ada Wong. Sério, gente, assim, eu só não aposto dinheiro na existência de uma DLC com o Ada Wong, porque eu não gosto de apostar dinheiro, porque eu tenho medo de perder e não conseguir pagar minhas contas. Mas eu tenho muita convicção, eu tenho muita convicção. E agora, depois dessas conquistas extras aí, eu tenho mais convicção ainda em uma DLC de Resident Evil 4 Remake com o Ada Wong. Me cobre! Me cobre no futuro se a gente não tiver uma DLC com o Ada Wong. Tipo o Paulo Maluf, se o Pita não for um bom prefeito, nunca mais votem em mim. E eu acho que essa referência é meio velha e meio local. Nem todo mundo vai entender, mas se você entendeu, comenta aqui embaixo. Ai, tô empolgada, tô muito empolgada por uma DLC com a Ada. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês também estão ansiosos por uma DLC de Resident Evil 4 Remake. Quando que você acha que essa DLC vai ser revelada pra gente e anunciada, né? Porque não necessariamente as duas coisas vão acontecer juntas, né? Dificilmente a gente vai ter um disponível agora, né? Mas, enfim, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que vocês acharam. E sim, gente, meu cabelo tá um caos. É isso, não tem muito o que fazer. Porque eu já tentei fazer de tudo com esse cabelo. Eu simplesmente aceitei o que ele é. Mas eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! E aí E aí E aí Tchau.